Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue portando somente o que for para você. Combinado, touro? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Touro, você sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação e na semana passada você ficou em segundo lugar, vocês foram aí desbancados pelo signo de Libra, mas ainda estão entre os primeiros. Então, se você deseja que na semana que vem você se mantenha aí entre os primeiríssimos a ter o seu vídeo gravado e publicado, é muito importante que você curta, comente e compartilhe agora, principalmente nas primeiras 24 horas. Lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se, você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado e nós temos também o nosso outro Instagram, que é arroba uohan. Certo, touro? Bora lá para a sua leitura. Vamos ver quais são as energias para a próxima semana, para os próximos dias, a partir do dia que você acessar esta leitura, este vídeo. Quais são as mensagens espirituais, quais são as energias disponíveis, quais são aqui os alertas espirituais. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de touro. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de touro. Hibernação e regeneração. Interessante. Sabe por quê? Porque a carta do hibernação e regeneração é uma carta que traz o casulo, né? É o momento de reenergizar, é o momento de descanso, mas ela me caiu com uma espera. Quando é que essa espera vai chegar ao fim? Interessante, porque essa carta caiu nesse sentido. É uma espera que nunca acaba. Quando é que as coisas, ou que essa situação em específico, ou que esse caminho em específico vai desenrolar. Então aqui é um cansaço da espera. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais ter que reenergizar. Eu não aguento mais ter que trabalhar o meu autocuidado. Eu não aguento mais ter que, sabe? Eu não aguento mais essa ladainha de toda hora. Eu tenho que limpar a emoção. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Tá bom. E aí? Quando é que o resultado vem? Né? Então são alguns taurinos impacientes. Essa energia me trouxe. Essa carta me trouxe essa energia. Você está impaciente, touro? Hein? Para alguns taurinos em específico, nós temos aqui o dar amor. Né? É você... E o dar amor fala de você viver trocas. Viver, por exemplo, encontros afetivos. Né? Então eu posso falar de alguns taurinos que estão num momento onde você está se sentindo muito em falta. Porque você entrega, entrega, entrega e você está recebendo o quê? Né? Então são relacionamentos unilaterais. Tanto você, taurino, que já tem um relacionamento. Pode ser que você esteja sentindo algum tipo de desequilíbrio. Né? Eu gostaria que o meu parceiro ou minha parceira estivesse fazendo algo que não está fazendo. Ou pode ser que nessa semana surja algum tipo de situação que você se sinta assim. Né? Em desvantagem ou frustrado porque você esperava que a pessoa reagisse de uma outra forma. Ou posso falar também de trabalhos, de amizades que parece que só se aproximam ou que só querem tirar. Mas não há um retorno equivalente ao que eu ofereço. Entende? Então essas duas primeiras cartas estão me trazendo uma impaciência e uma certa irritabilidade. E uma angústia de quando é que a minha vez vai chegar. Quando é que o meu retorno vai chegar. Né? Quando é que o meu trabalho vai ser reconhecido. Que o meu valor vai ser reconhecido. Que alguém vai fazer algo por mim. Eu estou sempre fazendo por todo mundo. Quando é que alguém vai fazer algo por mim. Isso pode ser em qualquer nível. Pode ser uma questão familiar, por exemplo. Né? Pode ser dentro do seu próprio relacionamento. Pode ser um taurino que está solteiro há muito tempo. E está querendo encontrar alguém legal. Mas só encontra gente superficial. Pode ser dentro do trabalho onde você não é valorizado. Então essa carta do dar amor. Ela vem... É como se... Perceba que nós temos a lua te olhando, né? Mas é como se a espiritualidade falasse que vê a sua dor. Sente a sua dor. E que está, sim, ao seu lado te acalentando. Mas existem coisas que precisam ser vivenciadas nesse mundo. Existem coisas que a nossa alma escolheu passar para crescer. Porque achou que seria importante. Achou que seria importante. Então se pergunte. Por que é que isso que eu estou vivendo seria importante para mim nesse momento? O que é que isso me mostra? Onde é que isso me afeta? Como isso reverbera em mim, tá? Você, em específico, taurino ou taurina, que está pedindo a espiritualidade, um amor, né? Você que está aí querendo encontrar alguém para construir uma família ou para viver uma história de amor. Aqui, sim, nós temos o encontro de alma gêmeas, uma espera que chega ao fim, nesse sentido afetivo, tá? Nós temos uma espera que chega ao fim. Porque aqui o dar amor é quando você recebe, né? É quando você vive a troca. Então aquilo que eu esperava, eu vivencio. Eu estava sendo preparado ou preparada para o encontro que agora acontece, né? Então nós temos um encontro afetivo, muito importante, para acontecer na vida de touro. Ou um reconectar importante. Porque o dar amor também fala sobre expressar. Expressar o que te machuca. Expressar o que você sente. Dizer para as pessoas que são importantes, que elas são importantes, né? Você vai falar, olha, meu irmão, eu te amo. Você é muito importante na minha vida. Eu quero deixar claro o quanto você foi crucial em vários momentos. É você deixar, é ter até uma energia cristalina, sabe? É de você quebrar a barreira do expressar amor. Do receber amor. Sabe aquelas coisas? Muita coisa fica subentendida. E nesse momento nada pode ficar subentendido. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Sabia, touro. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Então eu não posso ficar esperando que a pessoa deduza algo. Eu preciso expressar. Olha, eu gosto muito de você. Você foi muito importante para mim. Você é um excelente amigo. Você é um excelente parceiro. Você é um excelente pai. Uma excelente mãe. Dizer para as pessoas que você considera importantes, que elas são importantes. Então pode ser se reconectar, né? Também aqui para alguns taurinos que acontecem essa semana. Ao mesmo passo que nós temos aqui esse fim dessa espera, né? De você precisando tranquilizar a sua alma, que um retorno vai chegar. É como se a espiritualidade quisesse deixar muito claro isso. Aquieta a sua alma. Nada está passando despercebido aos nossos olhos. E o retorno que você espera vai chegar. O reconhecimento que você espera vai chegar. Mas infelizmente existem coisas que nós não podemos acelerar da forma que você gostaria que acontecesse, sabe? Existem algumas regras no mundo, no cosmos, vou falar assim. Existem algumas regras no cosmos que devem ser respeitadas. Então a espiritualidade auxilia. Mas existem coisas que não dá para quebrar. Porque a sua alma toda. Existem situações que o mais difícil que sejam. A nossa alma precisa daquilo para encontrar algum sentimento, alguma resposta, algum nível de força para ser despertada. Enfim, né? Tá, touro. Vamos ver o que mais. Nossa, eu cortei o oráculo da primeira vez. Ficou o oito de paus e o quatro de espadas. Quem viu? Agora eu cortei de novo. Ficou o oito de paus e o quatro de copas. Geralmente as cartas de número quatro no tarô representam uma energia mais parada. Né? Representam uma energia mais contida. Assim, sabe? Tem o quatro de copas, que é a apatia. Tem o quatro de espadas, que é o curar as feridas. Tem o quatro de ouros, que é o desapegar, mas também traz essa energia do parado. Sabe? Tem o quatro de paus, que é um quatro melhorzinho, que já representa aí uma estabilidade que começa. Mas são energias que tendem a ser paradas. E o oito de paus, já é uma energia completamente rápida. Uma energia de movimento, de coisas inesperadas, de coisas surpreendentes. Então perceba que duas vezes eu cortei o oráculo, veio uma energia parada e o oito de paus. Ou seja, reforçando essa ideia de que a espera chegará ao fim. De que essa energia que não anda, esse relacionamento que caiu na rotina, essa situação que você fica olhando e buscando, como é que eu deixei chegar nessa situação? Como é que eu me deixei chegar aqui? Como é que eu me coloquei nessa situação? Vai passar por algum tipo de movimentação e transformação importante aí nos próximos dias. Tá, touro. O que mais para touro? Caiu aqui na minha mão o eremita. Interessante que o eremita não caiu. O eremita ficou na minha mão. Porque cabe a você acreditar na sua própria força e acreditar nos sinais que a sua própria intuição te traz. Tá na sua mão, entende? O poder de despertar em você e de se conectar com o seu lado mais sábio só cabe a você. Ninguém pode fazer por você. Nem mesmo a espiritualidade. É aquilo que eu estava falando. Existem regras a serem respeitadas nesse mundo. Então a espiritualidade só pode ir até o momento que começa o seu livre-arbítrio. Então o eremita ficar na minha mão é de você assumir o controle, touro, do seu campo energético e vibratório. É de você olhar para a sua própria jornada e se entender capaz. Se entender forte. Sabe? De ser aquela pessoa que se olha e reconhece o quão foda é. Você se diminui muito. Você precisa agora se engrandecer. A eremita, ela precisa de um tempo para se ouvir. Você precisa de um tempo, você com você. Para você ouvir os sinais do seu próprio corpo. Ouvir os seus próprios pensamentos. Ouvir as respostas que a espiritualidade está trazendo para você. Se você pudesse fazer um retiro espiritual, agora seria perfeito. Se você pudesse passar uma tarde no parque. Se você pudesse passar uma manhã no parque. Sábado de manhã, domingo de manhã. Eu vou ir para algum lugar, vou meditar. Vou ficar olhando, sabe? Em meio à natureza. Seria incrível para você encontrar aqui. Ou acessar uma energia que vai ser muito importante para os seus próximos ciclos. Então, o eremita ter ficado na minha mão representa o seu poder de despertar o seu lado superior. O seu eu superior. Percebe que aqui caíram duas cartas viradas para baixo. A eremita ficou na minha mão e caiu aqui o diabo virado para cima. Aqui é o eu superior e o eu inferior. Quem está ganhando é o eu inferior, porque foi o que caiu na mesa. O eremita ficou na minha mão. Ou seja, é você literalmente, por isso que eu falei, você literalmente precisando recuperar o controle do seu campo energético e vibratório. De você falar assim, eu não admito, não admito, não autorizo, não aceito este tipo de sentimento de energia ou de influência sobre mim. Porque eu sou. E aí você faz as afirmações do eu sou. Mas você precisa realmente lidar ou cortar algumas energias inferiores, tá? Algumas energias inferiores. A matéria ainda te confunde muito, né, Touro? Esse equilíbrio entre o que é espiritual e o que é material te confunde muito ainda. Então caiu aqui o diabo. Caiu aqui um dez de ouros. Caiu aqui um as de espadas. E aqui a eremita. E no fundo, nove de ouros. Seja lá o que é que você tá esperando que aconteça aí. O dez de ouros, o nove de ouros e o as de espadas me trazem... E o nove de... E o eremita, de certa forma. Se bem que o eremita é um outro processo. Mas essas três cartas aqui, com o diabo, se eu interpreto o diabo no sentido positivo, é você realizando ou você conseguindo uma oportunidade que te colocará mais próximo de uma ambição material. Eu vejo aqui taurinos que são extremamente determinados e ambiciosos. E você se irrita e você se frustra porque você sabe que poderia estar fazendo muito mais e manifestando muito mais coisa, mas você não está tendo a oportunidade ou as condições financeiras para fazer o que você gostaria. Então daí vem a sua frustração, né? De repente, eu até acredito que eu posso, mas eu não estou encontrando caminhos para fazer. Eu não estou encontrando as portas abertas para manifestar isso. É como se alguns taurinos sentissem essa injustiça por parte de algumas oportunidades. De você não ter uma chance. Você só precisa de uma chance, né, touro? De alguém que acredite em você e te dê uma oportunidade. Ou que reconheça o seu trabalho e abra a porta. Vejo aqui uma excelente oportunidade chegando para você. Associada à vida profissional e associada a questões materiais. Uma excelente oportunidade de investimento, uma excelente oportunidade de emprego, uma excelente oportunidade de parceria. De repente, você tendo uma ideia empreendedora. Eu vejo aqui realmente os próximos dias sendo muito favoráveis para movimentações relacionadas ao seu trabalho. Principalmente movimentações onde você faz sozinho, tá? Ou com familiares. Então, estou pensando em abrir algo com meu irmão. Bom, estou pensando em abrir algo com um amigo. Não sei, né? Se for um amigo que você considera muito, cresci junto, ok. Considero familiar. Mas aqui eu vejo negócios familiares ou individuais, entende? Mais favoráveis aqui, tá? Agora, quando eu interpreto isso para o relacionamento, que eu falei lá atrás, de um relacionamento unilateral. De um relacionamento baseado em dependência emocional ou dependência financeira. Talvez é uma semana para você colocar na balança até que ponto vale a pena continuar nesse relacionamento ou não. Quando estamos falando de relacionamento afetivo. Porque pode ter um relacionamento aqui abusivo no sentido de emocional ou financeiro, tá? E aí, é uma semana. Porque o nove de ouros é você sozinho também. O as de ouros é você sozinho que está aqui embaixo. O as de espadas é você sozinho. O eremita é você sozinho. A estrela vem trazendo a oportunidade de você sozinho se conectar. A sacerdotisa. Então, tem muitas cartas, touro, que me trazem você fazendo um movimento sozinho. Mas nós temos o dez de ouros, que é um movimento familiar. Então, por isso que eu falei para os negócios aquela questão. E para o relacionamento, de repente, alguns taurinos aí descobrindo que precisam fazer algum movimento só para depois conseguirem se conectar com essa pessoa que vai vir. ou reconectar ou, de repente, finalizar um ciclo no âmbito afetivo para iniciar outro, né? Ou para investir nos próprios sonhos, de repente. Alguns taurinos aí pensando em resgatar o sonho de fazer uma faculdade, em resgatar o sonho de fazer, de empreender, sabe? E para isso, de repente, eu vou ter que finalizar uma conexão afetiva, tá? 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 O que mais para touro? Agora, alguns taurinos... Eu olho para esse diabo, esse dez de ouros. Tem uma questão aqui de condicionamento familiar relacionado ao dinheiro, né? É um padrão de escassez familiar, tá? Pode ser que você tenha presenciado algum tipo de briga por herança ou algum tipo de familiar que perdeu alguma coisa, que faliu ou que, sabe, alguma história de fracasso, vou dizer assim. Alguma história de fracasso que você presenciou quando você era criança ou adolescente e te gerou um condicionamento relacionado ao medo da falta. Ao medo de ficar sem. Sabe? Então, você o tempo todo está esperando pelo pior. Então, isso daqui precisa ser trabalhado, porque é um padrão de condicionamento familiar que surgiu a partir... Não é só com você, tá? É um padrão familiar mesmo. Então, por mais que vocês não comentem sobre isso, pode ser que seus irmãos, seus pais sintam a mesma coisa, esse medo do futuro, porque presenciaram ou viveram algo que foi muito frustrante no sentido de uma briga por heranças ou no sentido de um negócio que faliu ou no sentido de alguém que perdeu tudo por algum motivo específico, sabe? E aí, se o tempo todo buscar por garantias, né? Dois de copas, olha aí. Olha aí! Oito de espadas, olha aí também, né? O condicionamento. Ô, Glória! Mais uma. Nove de copas. Realmente tem uma satisfação aqui, mas tem um condicionamento relacionado ao dinheiro. Então, nós temos uma excelente parceria pra chegar pra touro. Principalmente uma parceria afetiva. Tem conversas aí importantes pra acontecerem. De repente, alguns convites pra jantar, alguns convites pra sair. De repente, alguns convites aí no âmbito afetivo surgindo para taurinos e taurinas que estão sozinhos. Alguém te chamando nas redes sociais pra conversar. Alguém começando a interagir mais com você nos lugares que você frequenta. Ou, de repente, através das redes sociais. Há uma interação aqui desabrochando. Tá? Alguém muito... Alguém muito determinado. Mas também alguém que tem muitos traumas. Tá? Então, é uma relação que vai ser de cura pra ambos. Tá? Mas representa que... E alguém colocado, ó. Hum... A roda da fortuna. Alguém que chega aí pra te trazer ensinamentos importantes, touro. Colocado mesmo. Só que é alguém que também traz dores. Então, você vai perceber, por exemplo, nas conversas, vocês vão se perceber muito iguais. Com experiências de vida muito iguais. Entende? A pessoa que chega pra você, touro, ela vem trazendo isso. Essa bagagem, claro, em situações completamente diferentes. Mas se vocês pararem pra analisarem, são... Geraram em vocês condicionamentos ou dores muito parecidas. Tá? E aí, essa relação vai ser uma relação de ajuda, de cura, de ambos se apoiando. Que é importante. Tá? É muito importante pra você nesse momento. Tá? E, claro, tem aqui a tal da realização material, da oportunidade tão sonhada, né? Que chega aí para touro, ok? Vamos ver a mensagem final. Mensagem final para o signo de touro, por gentileza. Mensagem final para o signo de touro. Conquiste o silêncio interior para superar o que impede de dar o próximo passo. É o que a Eremita falou, né? De você precisando de um tempo para se ouvir e se conectar com você mesmo. Tão importante quanto conhecer a teoria, é colocá-la em prática. Ou seja, está na hora mesmo de touro viver uma nova experiência. Chega de ficar parado. Né, touro? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.